Estamos aqui com a turma na barraca do terceiro ano da escola Bernardino Gomes da Luz, todo ano aí participa da Raiá Conisense, é isso? Sim, a gente participa todo ano. É um sucesso a festa? É, com certeza. Vocês estão vendendo aqui na barraca da escola Bernardino? A gente está vendendo cerveja, refrigerante, ar e bebidas. Tudo para as bebidas, esse tipo de bebida. Você está bem caracterizada aí para a quadrilha, né? Sim, eu sou candidata à rainha. Ah, candidata à rainha da escola Bernardino Gomes da Luz, pretende ganhar? Ah, com certeza, né? Pode imortar! Agora vamos se aproximar, gente! Olha o balanceiro! Troca de lado! Onde estavam os cavalheiros? Vão as damas! Onde estavam as damas? Vão os cavalheiros! Começa o passeio! Os cavalheiros, dão a mão para as suas damas! Dama para dentro e cavaleiro para fora! Vamos passear até formar a roda! Vão as damas! 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 De mãos dadas para a grande roda! Estamos aqui com o Adriano, ele que está à frente ao departamento Com todo o nosso município de Conis, Adriano Mais uma Arraial, mais uma Arraial, mais uma festa Este é o novo Arraial Conisense E com certeza cada ano a festa melhora, né? Graças a Deus, boa noite a todos Na segunda noite de Arraial Conisense A professora Municipal de Conis, a educação, a cultura Está muito feliz em poder receber essa população maravilhosa Hoje aqui, graças a Deus Muita luta, muito esforço, mas no final a recompensa é bem assim Hoje, sábado, a festa vai até mais tarde E o pessoal participa bastante, as quadrinhas Daqui a pouquinho é o final, então Com certeza, a grande final, o Espírito da Rainha da Festa A melhor quadrinha para lá acabar de feitada Hoje temos venda até as 4 horas da manhã Depois tem show com o Adriano Ferraz E aí sim, vai até amanhã o seu dia, com certeza As damas podem parar Cavalheiro, gira até achar suas damas Achou! Coroás, cabalheiro, coroás, cabalheiro Conoás, cabalheiro, opoço, fio, estou Coroás, cabalheiro, coroás, cabalheiro ouvido, coroás, cabalheiro, colorado e coroás Música Estamos aqui com o Aleilson, subsecretário de educação Ele que é jurado aí das quadrilhas aqui no nosso município de Coniza Aleilson, está muito difícil para escolher qual é o melhor Realmente está muito difícil, os meninos vieram muito animados Muita força mesmo, parabenizar a escola Raio do Sol Porque mandaram duas quadrilhas, duas crianças Fizeram uma ótima quadrilha Também os alunos da escola, com Jesus Os professores também participaram, bacana isso demais E é isso aí, mais uma festa, bacana nosso município Só tem que agradecer a Deus, agradecer a Prefeitura Municipal Em nome do setor, o prefeito da Cisralco A Secretaria de Finanças, também o João Candiou Temos apoiado, temos enojado nesse evento Também não deixar de agradecer ao Adão Ferraz E acima de tudo a TV Recorte, acima de divulgar o nosso trabalho E aí, o subsecretário de educação, o Aleilson Ele que é jurado aí das quadrilhas E vamos ver qual a quadrilha vencedora A melhor apresentação de hoje, sábado Com o NONO Arraia, com o NONO Arraia Vamos pegar o caminho da rosa Sempre em vila Olha a cobra É mentira Foi a chuva Foi a chuva Já passou Continua o passeio Todo mundo de braço Al butzão E ai torrado O mundo de braço C Jourprус E ai torrez Com o NONO Arraia E ai toräre o C choque Eu conheço E aiao E ai torre o Vasco E ai torrez E ai tor widen E ai torrez E ai torrez